10 touros, 10 cowboys, é o circuito de rodeio Rancho Primavera, com cowboys de sucesso, com os touros mais espetaculares, grandes confrontos sem dúvida alguma, é hora de mais uma grande disputa final. Grande final do rodeio. Eu vejo ali que 90 pontos distanciam o primeiro do décimo classificado, quer dizer o que? Quer dizer que os 10 tem condições de saírem daqui com o título de campeão, esse touro pode proporcionar 90, Rodrigo? Não só pode, como já proporcionou uma nota de 91 pontos na temporada, esse touro gira para a esquerda numa velocidade absurda, talvez o touro perfeito para o Wingson jogar toda a responsabilidade para os demais competidores para cima, Magrelo. Pode ser o campeão da etapa, ele está no clock, tem que acreditar, o Wingson Henrique, com muita força de vontade, está no clock, está no clock, larga para fora! Tem que dar vontade, picanha no espeto, voltar para casa... O tempo está rodando, o Wingson Henrique tem que largar, o touro, o touro é bom, o Wingson Henrique já começa a disputa final para ele, o touro põe que veio na mão dele, vai rodando ali na canhota, fazendo bonito, aí é demais, é demais! O Wingson Henrique abre a disputa final com a chave de ouro! Grande final do rodeio! Olhando ali na montaria, se ele ia sair de pé, ele até ia, mas a mão ficou enroscada, velho! E ali lama para tudo que é lado, tomar banho antes de ir embora, hein, Wingson? Competente, cowboy de Naviraí, o campeão de 2019, abre a disputa final para jogar pressão nos demais cowboys! Toro poente, é máquina, está lá o Gute na correia do Sedem, e o touro gira na canhota, e ele vai com grande estilo, bem sentadinho na montaria, Rodrigo! A perfeição, a concentração de um super campeão! O Wingson é um dos maiores nomes do rodeio brasileiro nos últimos anos, atravessou uma fase complicada, mas voltou a montar bem! E Rogério, assustei ali, porque não foi a mão que ficou enroscada não, foi a espora, e a gente já viu cenas gravíssimas nessa temporada, competidores que vieram até a falecer, infelizmente, né? Enroscado na espora do CD! E o Wingson ali, posição de perigo, mas graças a Deus, está bem, consciente, fez uma grande apresentação, vai ser avaliado com a nota de 89,25 pontos, ele assume a segunda colocação! Vem, ele vem, Gabriel, Gabriel Henrique dos Santos! Ele vem lá de Álvares de Carvalho, ele vem do touro tripolar! O touro é tripolar, o touro é da Big Boy! E é com o coração partido, partido! O touro tem a melhor saída da etapa até agora, no primeiro round, teve uma saída de 46 pontos. O touro é rapidíssimo, não tem lado pra rodar, às vezes na esquerda, às vezes na direita, concorre ao título de melhor touro do ano do CRP. Pra cima dele, Gabriel! Gabriel Henrique dos Santos é a tripolar, é o tripolar da Big Boy na disputa final! Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir, abriu a porteira, vai achando ele no touro tri, no tri, no tripolar da Big Boy, duro demais, no neo, pra Gabriel Henrique! Saída desse touro, hein? A paz do céu! A velocidade com que esse touro sai de dentro do brete é algo impressionante, ó! Dá uma olhada, tá lá o Rodrigo na correia, o touro pula fechado no primeiro, no segundo, irmão, ó! Ele ergue a frente e o coice vai lá em cima e já roda de maneira rápida demais, ó! Salva-vidas atentos ali, buscando a proteção do cowboy, sem dúvida alguma, tá aí, um dos melhores touros do Brasil de todos os tempos, é touro do Rodrigo Maia, avaliado com 46 pontos, mais uma vez, é máquina e touro, tripolar e a companhia Big Boy! Vem o campeão de Guarani do Oeste, o campeão de Nipoã, campeão de Goiabeira das Minas Gerais, o campeão de Baga do Turmo, Flávio Zivieri Júnior, a cidade de Valsom, o mundo ou ele, mais uma disputa final! O touro é legado, o touro dá-te o roupa, em Buquembu! Narrado, Rafael Dias! Ele tá no troque, tem 30 segundos, quem sabe agora? O touro é legado, o touro dá-te o roupa, e o touro é duro demais, roda ligeiro na boca do brete! Legado, legado, dá-te o roupa em Buquembus, máquina de pulo não deu pra Flávio Zivieri Júnior! Queria muito parabenizar o meu companheiro Fernando Bosquilha, dá-te o roupa em Buquembus, filma o Fernando pra mim lá, fica aí, Fernando, olha lá, Fernando Bosquilha, lá da cidade de Alfenas, Mineiro, grandes máquinas de pulo, estive hoje almoçando com o Fernando, batemos um papo muito bacana lá, grandes máquinas de pulo, e a boiada tá tirando o pé do chão, como diria o meu companheiro Adilson Colucci, que tá assistindo ao vivo as emoções da nossa competição por lá. Bom touro, os touros tão realmente pulando demais, Rodrigo! Saúde desse touro, a velocidade, mesmo tendo um porte físico avantajado, no primeiro pulo, ele já consegue colocar o Flávio Zivieri de lado, logo na saída, veja que ele já coloca de lado, naquela posição, o Flávio não tem como fazer o movimento correto, pra buscar o centro da montaria, touro avaliado com 44,75 pontos, excelente apresentação. Felipe Furlan, ele vem lá de Sales e Oliveira, o touro é gato mestre, o touro é do Marcelo Castro! Touro levou a fivela de melhor touro na etapa de número 229, Filipinho é canhoteiro, touro vai na direita, vai na contramão, chuchu, pega aquela moda que você tá tocando, porque eu tô com vontade de falar aquela, toca chuchu! com o sorriso de sempre, ele é o campeão de Chapadão do Sul, campeão de Indiapurã, tem uma moto no seu currículo, Felipe Furlan! O touro é gato mestre, mais uma disputa final, no gato mestre do Marcelo Castro! E gato mestre, touro ligeiro, não deu pra Felipe Furlan! Na hora que o Filipinho pegou o touro no sorteio, lá de dentro da pista, já deu pra ver ele falando, vixe, touro vai na contramão, touro tem uma saída realmente muito forte, touro muito bom, é a companhia do Marcelo Castro, tá com a marrocada, preparada demais pra temporada de 2022, parabéns aí ao João, o Torresmo e toda a galera da companhia de rodeio, o Marcelo Castro lá de Morro Agudo! Agora sim eu digo que a competição pode pegar fogo, porque apenas 86,5 pontos distanciam o Afonso da liderança da competição, o Afonso é muito bom no touro, fez uma grande apresentação no primeiro round, um dos competidores mais exporiadores do rodeio brasileiro, e esse tourinho tá pulando muito bem! O Titânio derrotou o Daniel Feitosa no primeiro round, é um touro que costuma girar pra esquerda, touro que vai aumentando a intensidade dos pulos com o passar dos 8 segundos, mas é o tipo de touro que o Afonso gosta, é um touro que impulsiona bastante a garupa, touro que vem crescendo, mas a gente sabe que esse cara é muito perfeito, tem touros que giram a favor da mão, com a qual ele segura a corda americana, Afonso tem tudo pra fazer uma das melhores notas de toda a competição, e pular na ponta do rodeio com você, Goiânia! O portão da óleo vai trabalhando o Afonso Júnior, que tido no touro que titânio, é disputa final, garra no boi, na mão dele, joga no braço, por de trás da nuca, esporeando o boi, buscou os 8 segundos na disputa final, parabéns! Cara, que montada desse cara, que eu sou fã demais, tá ali o Afonso, saiu da arena porque caiu de cabeça, na disputa semifinal, agora ali na saída, deu uma pancadinha ali, um cortinho na cabeça, na testa do Afonso, mas tá bem, porque uma parada dessa, cara, dá uma olhada a altura que ele abre a perna pra esporear o touro, quando ele vê que tem confiança, primeiro dizer, do excelente touro da Guti Buzo, touro novinho ainda, touro que vai ter um grande futuro dentro do rodeio, touro de show que entra pulando mesmo, touro de incrível habilidade, isso aí Rodrigo, eu fiquei procurando a palavra correta, de incrível habilidade de pulos, pra poder proporcionar ao competidor uma excelente apresentação, e o Afonso, com certeza mostrando toda a raça e gana do cowboy de rodeio, acaba de marcar a maior nota de todo o rodeio, ele é o novo líder, joga a pressão pra todo mundo, boa Afonso, 91 dos possíveis 100 pontos, Natanael, 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 Henrique, Biribili, ele de um show, o touro é diferente, o touro é lá, ele abusa o portão, ela pira os materiais de construção, ele vem a mordo do diferente, touro duro demais, pode lhe proporcionar uma grande nota, Natanael, Henrique, Biribili, é Natanael, Henrique, Biribili, valendo pra você, mais uma disputa final, 5 motos, 1 carro no seu currículo, campeão de oriente, campeão de Alirene, campeão de Vista Alegre, foi campeão de Santa Cruz do Rio Pardo, vai trabalhando no touro duro, de mais diferente da Eniabus, de rodada ao Tagmarra, diferente, diferente, da Eniabus, vence, e não deu pra Natanael, Henrique, Biribili, saída espetacular do touro diferente, rapaz, o cavalo de pau que esse touro deu, pra entrar rodando na mão do Biribili, o touro dá praticamente um L no ar, não é à toa que ganhou a fivela de melhor touro, já disse, na etapa de número 226, agora, uma maneira como ele caça um lugar pra firmar a mão, a altura que ele entrou pulando, jogando a anca lá em cima, girando muito forte, escapou a mão do Biribili em cima do touro, é máquina de pulos da companhia de rodeio Eniabus de Pompeia, touro do Nestor, do Vitor do Tininho, e do meu amigo de muitos anos, Valentim, da cidade de Pompeia, São Paulo, é a companhia Eniabus. Esse touro projetou uma nota de 90 pontos, para Sandro Batista, no Barretão, esse ano, ele balança muito à frente, nos dois primeiros pulos, ele chacoalha, trancheia um pouco para um lado, um pouco para o outro, para depois, entrar rodando para a direita, Danielzinho, é muito talentoso, é técnico, e se aproveitar essa máquina, tem condições de assumir a ponta do rodeio, para cima, Feitosa. Ele está no jeito, ele sentou em cima da mão, no portão da fila, e já pediu Daniel Feitosa, do touro, Zé Pretinho, da Big Boy, o touro é ligeiro demais, veio rodando na mão dele, para buscar uma boa nota, ele engarrado, Daniel Feitosa, do Zé Pretinho, parabéns. A grande final do rodeio. Mostrando estar, muito bem preparado, para montar em touros, e quem sabe ainda, levar o título do campeonato, pois, todos os competidores, que conseguirem chegar, na disputa final, no mês de dezembro, terão chances, de serem campeões do CRP, devido a pontuação, ser multiplicada por cinco. O bom touro, da companhia Big Boy, empaçoca os pulos, ali na largada, ameaça na esquerda, um pulo de prancha, e aí vem na direita, vem onde o Daniel gosta, olha como é que ele entra, atento à montaria, sempre buscando, saber para onde o touro vai, olhando na cabeça do Marruco, e aí quando dá os oito segundos, ele desamarra a mão, ele pula de pé, ele pula consciente, faz uma grande passada, na disputa final, pula para a segunda posição, boa Daniel, oitenta e oito pontos, e agora por diante, os cowboys não caíram de nada, faltam três montarias, para o encerramento da competição, e vem o campeão de Barretos, do ano de 2019, ele que já foi campeão, da etapa de número 228, nesse momento está apenas, 16,25 pontos, atrás da liderança, é parar e assumir a liderança, Rodrigo. Ele é Daniel Batista de Lima, ele reina de Umas, o touro e a major do Marcelo Castro, três monos, um carro, uma caminhonete, o campeão do Barretos, e Daniel Batista de Lima, e Umas mandou ele, no portão da Barretos, mais uma disputa final, mais uma disputa final, começa para ele, o major, o major do Marcelo Castro, vence no meu, para Daniel Batista, já está no nylon do madrugadinha, quando ele viu, que o touro deu uma saída forte, puxou o Daniel para frente, Daniel está lá no cantinho da arena, de pé, está bem, mas que saída, extremamente dura, do touro major, puxou o Daniel para frente, ele afastou da corda, e aí, infelizmente, ele tocou no touro, bateu com a cabeça no touro, estou aguardando ali, o pessoal da assistência médica, está bem o Daniel, está saindo andando ali, no cantinho da arena, final de semana, que não foi dos mais felizes, para o Daniel, mas, está aí, a raça e a gana do cowboy de rodeio, fundamentais nessa hora, hoje, deu o touro major, vou começar a mudar, minha opinião sobre o major, conversando com o Ken, ele falou, cara, esse touro era macio de montar, no começo da carreira, mas ele está ficando embaçado demais, veja que ele faz um movimento ali, que ele tira o Daniel, um pouco da corda americana, veja até que ele vai subir, um pouco do lombo do touro, quando ele faz aquele movimento, veja que o braço dele acaba esticando, e o major puxa ele para frente, com uma violência impressionante, sorte que ele ainda, teve a reação de levar o braço de equilíbrio, para se proteger, é máquina de pulos da companhia, Marcelo Castro. Vamos então, para duas montarias decisivas, na competição, e no campeonato também, nesse momento, Sandro Batista, na quinta posição, 10 pontos atrás da liderança, o atual líder do campeonato, vai enfrentar um touro, que está invicto, aqui dentro do CRP, o touro está com uma saúde incrível, vem Rodrigo, eu estive no pasto olhando ali, cara, o trotarrolista, com uma saúde fantástica, pressão total, a partir de agora, voltamos a dizer, é hora de diferenciar, os homens dos meninos, vem o líder, vem o líder, da temporada, Sandro Batista Silva, é Mato Grossense, lá de pedra preta, no touro samurai, o touro duro, o touro ligeiro, o touro inito, no circuito, o rei de primavera, tem tudo para buscar, tem tudo para fazer história, aqui dentro, Sandro Batista, larga para fora, quem sabe agora, viajou ele, Sandro Batista, no touro samurai, o touro vai pulando, ali de vixo, ele vai agarrado no boi, vai buscando, a todo momento, posicionar, aí, é simplesmente demais, Sandro Batista, no samurai, vence, parabéns, até o touro ficou perdido, porque esse touro costuma derrubar, no primeiro pulo, na largada, quase todos os competidores, que montaram aqui nele, no CRP, e o Sandro, foi firme para cima, e aí o touro se viu, com um grandão, agarrado na cintura, ali ó, naquele pulo, que ele derruba, a maioria dos competidores, e o Sandro conseguiu, cercar o pulo do touro, digamos assim, né, ali ó, e ali, ele entra forte, rodando na contramão, quando inverte o sentido, o Sandro está muito bem, coladinho, no touro, e consegue fazer a sua parte, vai assumir a liderança do rodeio, parece que ele é feito de borracha, os movimentos que ele consegue fazer, com a cintura, em cima do touro, é impressionante, veja que o touro, tenta tirar ele do assento, a todo custo, mas não consegue, ele não dá espaço, 86,75 pontos, é o novo líder, e agora nós vamos, para a última montaria, da competição, mais uma vez, momento, de pressão total, no rodeio, Douglas Aparecido, está na cola, da liderança, do campeonato, 81,25 pontos, distanciam, o Douglas, de Sandro Batista, nesse momento, quarto colocado, na competição, precisa parar, de toda forma, provavelmente, se parar, no touro Turuna, nota de 81,25, com certeza, esse touro, vai proporcionar, porque é um dos melhores, touros do Brasil, o Douglas já montou, em dois touros, complicadíssimos, na etapa, parou no touro, alpinista, no primeiro dia, parou no touro, gradeado, na segunda noite, com certeza, é um cowboy, capacitado, para parar, nesse touro Turuna, touro que levou, a fivela de melhor, touro da etapa, de número, 232, mas é um touro, curtinho, encruado, e duro demais, da Big Boy, para cima Douglas, e ele vem, para a última, para a última, na disputa final, ele é Douglas, Douglas, aparecido Silva, ele vem lá de Chapecó, Santa Catarina, a bordo do touro Turuna, na Big Boy, no portão, na hora, eu não passo a frente, ele está no clock, tem 30 segundos, para largar, o Douglas, aparecido, a emoção, vai saltando o coração, vai saltando forte, o touro é Turuna, o tempo está rodando, o tempo do clock, larga para fora, pediu, a porteira vai trabalhando, o touro Turuna, o touro Turuna, rodando na mão dele, volta, volta no 2RH, volta de jeito, vai tudo embora, mas como esse touro, cresce, do segundo pulo em diante, ao abrir da porteira, o touro, o Douglas saiu grudado nele, veio para parar realmente, dá um pulo fechadinho, praticamente, dentro da casinha, bate com a anca, lá no breto, mas não atrapalha o cowboy, e aí, vem na canhota, o Douglas entra certinho, mas o touro é curtinho, o touro gira de maneira, muito forte, joga a cabeça, manda a anca, e ele escapa da corda, infelizmente, deu para baixo, do juiz, hoje não deu para o Douglas, infelizmente, olha lá, avaliado, com 46 pontos, é máquina de pulos, é touro Turuna, é a companhia de rodeio, big boy, do Rodrigo Maia, já quero convidar na pista, a quarta fivela de campeão, na temporada de 2021, de pedra preta, no Mato Grosso, Sandro, Sandro Batista, o campeão, da etapa de número 236, mais uma vez, 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 Legenda Adriana Zanotto